Música E o influenciador digital menor Nico sofreu um acidente na manhã de hoje na BR-116 Sul no município de Antônio Cardoso quando estava indo para a escola em Santo Estevão. Ele estava com o Lili, sua parceira de trabalho e o motorista Valmir Santana. O carro em que eles estavam foi atingido por trás por uma carreta. Apesar do susto, o menor Nico disse nas redes sociais que está bem. Isso aqui foi o livramento de Deus, o livramento de Deus. Estava eu, o motorista e o Lili, tudo indo para a escola. Não foi não, Ito? Foi Deus que livrou a gente, rapaz. Foi Deus. Deus que botou a mão na frente. Não foi não, Ito? Foi Deus que colocou a mão na frente. Nós está tudo bem, meu povo. O carro rodou, rodou, rodou. Três vezes. Três vezes. Ele está aqui chorando, nervoso. Fica assim não, que a gente conserta. A gente dá um... Foi Deus que livrou a gente, Lili. Olha a família. Eu estava na frente, eu bati na minha cabeça, mas aqui foi... Deus colocou a mão na frente. E foi bem do lado que eu estava. Ô, Lili, se não fosse o cinto de segurança, eu já estava onde? Nós já estava onde? Eu não gosto nem de imaginar. Eu não gosto nem de falar, Lili, porque Deus, Deus é maravilhoso, Deus é o melhor.